Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas e hoje nós vamos falar de um tema bastante sério, bastante pesado mas que está sendo muito discutido na mídia atualmente e é por isso que eu acho que a gente deve e tem todo o dever de também contribuir com este tema, que é o abuso infantil você deve estar acompanhando o caso daquele tio que engravidou a sobrinha e é por isso que hoje nós vamos falar do abuso infantil um tipo de problema que parece muito longe da nossa realidade mas que infelizmente pode estar bem mais perto do que a gente imagina mas antes da gente começar a falar deste tema eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir e se estiver gostando dos vídeos, compartilhar com seus amigos porque assim você nos ajuda a fortalecer o nosso canal você deve estar acompanhando o caso daquele tio que abusava da sobrinha de 10 anos por muitos anos e aí ela engravidou e a lei permitiu que ela fizesse ela teve direito ao aborto legal este caso está aparecendo muito na mídia está causando polêmica de todos os lados e nós vamos falar deste assunto, mas não deste caso em específico mas eu gostaria de falar com vocês sobre a questão do abuso sexual por quê? porque eu atendo regressão de memória há muitos anos eu comecei a trabalhar com essa técnica em 2020 e como você sabe, a regressão de memória ela traz à tona bloqueios e traumas e situações não resolvidas e não digeridas do nosso passado e assim, para você entender o nosso subconsciente é como se fossem gavetas em cada gaveta nós guardamos informações mas uma das funções do subconsciente é nos proteger, nos preservar então muitas das coisas que nos acontecem elas ficam armazenadas nestas gavetas sem que a gente lembre delas no momento atual mas o fato da gente não lembrar não quer dizer que a gente não sofra as sequelas disso então é muito comum uma pessoa fazer regressão e vir à tona as situações que aconteceram com ela na infância por exemplo e que ela não se lembrava hoje, no momento atual mas não é porque ela não se lembra que ela não esteja sofrendo as sequelas e o abuso sexual na infância é um caso muito comum nas pessoas que eu tenho atendido nesses anos todos e cheguei a um momento até eu nunca fiz uma estatística a respeito mas às vezes de cada 10 pessoas que eu atendia 6 ou 7 elas tinham um caso de abuso infantil para relatar e o abuso aqui nesse caso não se trata propriamente do estupro em si mas como a criança recebeu aquilo pode ser alguém que passava a mão nela ou alguma cena que ela viu ou algum filme ou alguma situação que ela presenciou enfim são casos e casos mas que para a criança entrou como um bloqueio e geralmente geralmente esses casos acontecem muito dentro da casa por pessoas muito próximas das crianças existem estatísticas por exemplo que mostram que 80% dos casos de abuso sexual são cometidos dentro de casa por pessoas muito próximas à criança como pais padrastos avós babás e é isso que eu tenho visto diariamente aqui nas sessões de regressão que eu tenho atendido existem estatísticas por exemplo também que mostram que a cada hora 3 ou 4 crianças menores são também abusadas sexualmente aqui no Brasil mas eu não quero falar de estatística aqui o que eu quero falar é das minhas experiências reais com as pessoas que eu tenho atendido esse abuso infantil geralmente ele é feito como eu farei agora por pais por avós por padrastos que convivem com a criança e por isso geralmente elas não suscitam nenhum tipo de ameaça as pessoas nunca sabem que são elas na verdade elas não levantam suspeitas por quê? porque quem vai suspeitar de um avô? quem vai suspeitar de um pai? e todo bloqueio que acontece com a pessoa geralmente é quando a pessoa se cala o bloqueio o trauma gente não é o que acontece com a gente é como a gente reage ao que acontece com a gente e quando a gente geralmente se cala engole aquilo geralmente aquela situação pode virar um bloqueio e um abuso ele geralmente é seguido de uma ameaça geralmente a pessoa fala ó se você contar pra sua mãe vai acontecer isso e isso com você ó se você contar pra sua mãe eu vou largar sua mãe ó se você contar pra sua mãe eu vou fazer isso então assim esse tipo de ameaça faz com que a criança geralmente se cale e quando ela engole isso internaliza isso geralmente vira um bloqueio e aí ela não conta por quê? porque tem uma ameaça envolvida nessa situação então as pessoas que eu atendo geralmente adultas né elas vêm com algum bloqueio e geralmente é um bloqueio sexual elas chegam aqui falando olha Alessandra eu tenho um bloqueio sexual que acontece assim que acontece desse jeito com meu marido com meu companheiro e eu não sei da onde surgiu isso ou então além do bloqueio sexual por exemplo elas apresentam dificuldades de relacionamento principalmente por envolver a sexualidade elas não conseguem se soltar elas não conseguem confiar em parceiros ou ainda problemas de obesidade a mulher não consegue emagrecer porque a obesidade a pessoa quando não consegue emagrecer pode ser algum tipo de defesa ela quer se defender ela quer se proteger então o subconsciente dela faz com que ela não emagreça eu atendi uma moça por exemplo que ela tinha sido violentada por ladrões por assaltantes e depois disso durante dois anos ela engordou mais de 15 quilos justamente pelo trauma que ela ficou então ela teve que fazer terapia para ressignificar isso e ela conseguir emagrecer novamente só que às vezes esses casos não é como dessa moça que ela lembrava o que aconteceu como eu disse agora o subconsciente ele quer proteger a gente ele quer nos preservar então ele fala assim olha não lembra disso para você não sofrer mas o fato da gente não lembrar não quer dizer que a gente não tenha sequelas então se uma pessoa chega a mim e fala olha eu tenho bloqueio sexual eu não consigo ter prazer sexual eu tenho raiva eu tenho nojo eu tenho medo ou eu não consigo emagrecer isso tudo pode ser sintoma de abuso na infância e aí na regressão a gente identifica o abuso a pessoa vai revivenciar isso para que a gente possa ressignificar não é uma caça às bruxas ou seja não é para a pessoa sair daqui brigando com as pessoas que fizeram mal a ela não é esse o objetivo o objetivo é ela se libertar desse bloqueio para que hoje ela seja uma pessoa que consegue viver bem ela consegue ter o corpo ideal que ela quer ela consegue viver na plenitude a sua sexualidade porque o subconsciente acaba entendendo que todo homem é igual àquele que fez entre aspas mal a ela e aí gente vem uma série de fatores junto por mais que a gente ache incrível o abuso sexual o problema não é só a questão do abuso tem muitas coisas envolvidas por exemplo uma das coisas que mais magoam a pessoa que sofreu um abuso na infância é o fato de que às vezes e é muito comum por exemplo uma criança que foi abusada pelo padrasto contar para a mãe ou dar todos os sinais porque as crianças dão sim sinais de quando elas começam a mudar ficar mais quietas elas vão ficando assim toda mãe sabe quando o filho está diferente não é mesmo só que as mães fingem não enxergar às vezes olha gente parece muito é sério mas parece muito louco o que eu estou falando não é mesmo mas tem muitas mães que preferem não acreditar nos filhos e preferem acreditar nos seus parceiros nos seus companheiros ou fingem não estar enxergando então é muito comum na regressão uma pessoa falar nossa o que mais me magoa não é o fato do que aconteceu é o fato da minha mãe que era para me proteger não ter me protegido o fato da minha mãe que era para estar ser o meu porto seguro ter preferido fazer vistas grossas ou dar razão ao marido dela ao companheiro dela isso é o que mais magoa a pessoa e isso traz mais bloqueios a ela que também tem que ser desbloqueado para que hoje ela possa viver a sua vida sexual ativa plena feliz sem culpas e falando em culpa um outro fator que eu tenho notado nas regressões com abuso infantil é que muitas crianças que foram abusadas por muito tempo aliciadas por muito tempo eu já atendi pessoas que tiveram abusos durante dois anos quatro anos e acabaram acontecendo o que? se acostumando a isso por quê? porque o corpo fisiológico acabou se acostumando de tanto elas ficarem caladas elas foram se acostumando e em muitos casos acabaram sentindo prazer o que causa uma grande culpa porque há um conflito sabe? entre o que está o que é proibido e errado e o que o meu corpo responde então a gente também tem que liberar essa culpa da pessoa porque uma criança não tem essa conotação de maldade às vezes apenas o corpo responde a um estímulo então são muitos fatores envolvidos no abuso infantil a mágoa o ressentimento de não ter sido protegida pelas pessoas que deveriam estar protegendo como a mãe às vezes a culpa de ter se acostumado ou até sentido prazer com uma coisa que elas não poderiam ter sentido prazer mas o fato mais importante é que o abuso infantil por mais que tenha ficado na gavetinha e a pessoa não lembre ele traz sequelas sim seja no fato da pessoa não conseguir emagrecer seja no fato dela não conseguir ter relacionamentos afetivos estáveis dela não conseguir se entregar no relacionamento de confiar no relacionamento ou de ter prazer sexual com bloqueios sexuais de todos os tipos então qual é a dica qual é a recomendação para as mães para os pais para os responsáveis observem seus filhos pra ver se eles não estão tendo algum tipo de reação diferente ou estão mais quietinhos ou estão com medo ou quando alguém chega perto da família tipo tio avô primo elas fogem elas ficam porque isso pode sim ser sinal de que ela está sendo vítima de um abuso sexual e isso vai trazer consequências sérias para ela no futuro então vamos observar nossos filhos não vamos fazer vistas grossas vamos proteger aqueles que nasceram para ter a nossa proteção e se você uma mulher um homem está sofrendo algum tipo de sintoma tipo sei lá você não consegue se entregar no relacionamento você não consegue ter prazer sexual você tem algum tipo de bloqueio enfim de repente pode ter acontecido alguma coisa eu não estou dizendo no abuso no sentido às vezes violência sexual no sentido de estupro mas às vezes um simples fato de alguém sabe já vi pessoas aqui que tiveram abuso em clubes porque sei lá se sentiram vamos dizer assim com vergonha constrangidas de estar trocando roupa na frente de outras pessoas em clubes ou de terem sido vistas por alguém de terem visto alguma coisa que não era enfim para ter sido para ser visto são vários tipos de coisas de situações que podem entrar na cabecinha da criança como um abuso uma delas por exemplo ela viu que eu atendi uma senhora que não tinha prazer sexual ela tinha muitos bloqueios sexuais ela viu uma pessoa um homem urinando na rua sabe aquela coisa de urinar na rua tudo aquela criança de três anos ali chocou e gravou aquela cena e isso entrou para ela como um trauma sexual um bloqueio sexual e hoje ela veio fazer regressão para que o casamento dela se normalizasse porque estava afetando hoje o casamento dela com uma cena que ela nem lembrava na vida real aqui no momento real então gente podem ser inúmeros fatores mas o mais importante é a gente tentar evitar que isso aconteça e se acontecer a gente tomar logo as medidas você levar logo num terapeuta buscar essa ajuda porque quanto antes você descobrir melhor quanto mais tempo a criança sofrer isso mais vai ficando enraizado esse abuso e geralmente eu repito não é com pessoas de fora pessoas estranhas são com pessoas da nossa confiança pessoas que frequentam a nossa casa e aquelas que nunca gerariam nenhum tipo de suspeita são essas pessoas que geralmente são as abusadoras e que geralmente ameaçam as nossas crianças do tipo não conte pra ninguém não fale porque eu vou ficar bravo com você eu vou bater na sua mãe eu vou largar a sua mãe são N tipo de ameaças e às vezes muitas pessoas não é só com pessoas da família às vezes são com orientadores espirituais religiosos eu já vi pessoas aqui com abusos vindo de pessoas de religiões enfim de todos os tipos de pessoas possíveis então vamos tomar cuidado gente vamos cuidar porque esse tipo de abuso é muito mais comum do que a gente imagina pode estar acontecendo aqui pertinho com os nossos filhos com os amiguinhos dos nossos filhos e a gente precisa fazer alguma coisa denunciar buscar ajuda procurar ajudar essas crianças como eu disse eu já fiz assim um cálculo básico que às vezes em 10 atendimentos 6 ou 7 tinham algum tipo de abuso na infância é um número muito grande e às vezes elas precisam passar por um bom tempo para pensar e buscar ajuda então vamos ajudar essas crianças a não precisarem de tanta ajuda lá na frente de psicólogos ou de terapeutas porque elas possam ter uma vida plena e feliz então o abuso infantil é sim um problema muito maior do que as estatísticas porque estatísticas são grandes são assustadoras mas são frias quando a gente enxerga no dia a dia esse problema da pessoa numa sessão chorando se sentindo suja se sentindo com culpa se sentindo invadida sem ter felicidade hoje na sua vida atual sem conseguir ser feliz na sua vida atual aí a gente vê como é séria essa situação então vamos ajudar essas pessoas não vamos fechar os nossos olhos com os nossos filhos com os sobrinhos enfim com as pessoas que a gente está perto porque é o abuso sexual o abuso infantil é sim um problema sério que precisa ser combatido com a máxima urgência e com muita seriedade de todos nós esse é o assunto de hoje que eu queria tratar para você porque é um assunto que está sendo debatido e eu não podia ficar calada justamente por atender tantas pessoas em consultório com esse tipo de problema um grande abraço para você espero que tenha contribuído com você esse assunto e a gente se vê no nosso próximo vídeo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL